Nós sabemos que a verdade é doicina e nós fornecemos 100 dificuldades na mente Por isso nós fornecemos dia a dia Sabe quem está no beat? DJ Nacto do vosso Kingenito, puto jeito, salamazinho Oburrada anipela, que nona maneira Anipela oburrami, imbuha yaquada Oburrada anipela, que nona maneira Anipela oburrami, imbuha yaquada Wira mi kivarela, kivami, imbuha yaquada Vandami kireketai, ilapwela yavati Oburrada anipela, que nona maneira Anipela oburrami, imbuha yaquada Oburrada anipela, que nona maneira Anipela oburrami, imbuha yaquada Manimpele aki hawa kemi, ilapwela yavati Manimpele aki hawa kemi, oki hawa ya hatu Manimpele aki hawa kemi, ilapwela yavati Manimpele aki hawa kemi, oki hawa ya anantima Oburrada anipela, que nona maneira Anipela oburrami, imbuha yaquada Oburrada anipela, mginuona manila Anipela oburrami, imbuha yaquada Ulu mwenkulola, wakala na walumele mkwao Wadukala hankani, wakala na walumele mkwao Esala mousineu, nipodo noa balande Lazaro, wwe, brusale DJ Nazi Arrumu este que la tu, ta huere que, que joopeo Fortabraza eh, King Rife Conhece tu re da vida Go, 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 DJ Nazi Na chikeso, tu uere ke, we, we Oburrada anipela, mginuona manila Anipela oburrami, imbuha yaquada 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 Obrigado.